Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão e amor se faz De um barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai sair a descer mar e o sol Beijo, barro e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E um barquinho a deslizar e a vontade de cantar Seltão azul, ilhas do sul E um barquinho coração deslizando na canção Tudo isso paz, tudo isso traiço Uma calma de verão e então No barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai E um barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai cai Tgua 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 Tgua